Oi meus amores, hoje eu vou fazer de almoço linguiça com batata assada. É bem fácil de fazer, eu tenho aqui já 6 batatinhas descascadas. Eu estou usando aquela batata vermelha, sabe, que ela tem menos líquido, é bem melhor para fazer. É bem simples de fazer, gente, eu vou cortar a batata dessa forma, assim, ó. Aí eu vou organizando aqui na forma, em círculo. Então, eu vou cortar a batata, eu vou cortar a batata, eu vou cortar a batata. Eu vou organizar dessa forma aqui, ó. E aqui eu tenho 5 linguiças, eu vou colocar no centro. Aquele moleque que me voou, sabe? Vou colocar elas. E agora, gente, para o molho que eu vou jogar em cima, vai ser, assim, eu acho que é a gosto, né, isso aí. O que é que eu vou usar de tempero? Eu vou usar um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo, porque a linguiça, ela já bem temperadinha, né? Aí eu vou usar, assim, essa medida de sal. Vou usar um pouco de óleo. Duas colheres de óleo. Vou usar um pouco de pimenta com comilho. Esse é forte, se eu colocar a mão, que ele já fica picante. Vou usar um pouquinho de salsinha desidratada. Só para dar cor mesmo, porque sabor, eu acho que não dá sabor nenhum. Mas eu sempre tenho salsinha, eu gosto. E tempero alho e sal. Eu vou usar bem pouquinho, porque eu já coloquei sal, não era para ter colocado. E agora, eu vou pegar um dente de alho. Descasquei aqui o alho. Vou ralar o alho, tá? 134ril, 136, 136, 137, 137, 147, 147, 157, 157. O alho já tá aqui e agora eu vou pegar meia cebola, vou tentar cortar ela em tirinhas mais fininhas assim que eu consiga, sabe? O alho já tá aqui e agora eu vou pegar o alho já tá aqui e agora eu vou pegar aqui e agora eu vou pegar aqui aí agora eu vou fazer aqui, eu vou misturar assim ó e vou regar essa misturinha em cima das minhas batatas e linguiças E aí E aí E aí O cheirinho fica tão bom isso aqui Olha como fica bonitinha a mistura Aí agora eu jogo aqui ó, por cima ó E aí E aí E aí E aí Olha aqui gente Agora eu vou levar pro forno E eu acho que 30, 40 minutos mais ou menos vai ficar pronto Eu falo pra vocês o tempo que levou e mostro pra vocês o resultado, tá bom? Olha como fica aqui gente, tá vendo? Agora eu vou levar pra assar E aí E aí Olha o resultado Depois de 40 minutos no forno A 230 graus, tá? Eu coloquei na função de dourador também Olha como a cebola fica caramelizadinha, tá vendo? O alho Ó Já tá tudo pronto Gente Depois de uns 20 minutos Vocês viram o lado da linguiça, tá? Pra ela assar os dois lados, tá? Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo? Tudo assadinho, ó E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá gente? Peço aqui vocês Se vocês estiverem gostando dos vídeos Que vocês curtam Compartilhem Comentem, tá? Um beijos Um beijo